Depois do empate no jogo contra o Flamengo, o Bahia encara outro carioca, o Fluminense nesta quarta-feira em Pitoaçu. O adversário é o atual líder do campeonato, mas disputa com o Bahia a liderança simbólica do segundo turno da Série A. Diante dessa boa fase, eu acho que é importante também a gente ser o líder, motivação, eu acho que faz cada dia a gente crescer mais e saber que não é só os 11. Eu acho que o Jorginho conseguiu colocar que todos os jogadores são importantes. O técnico Jorginho comandou o treino tático nesta segunda-feira para montar o time da próxima partida. Dessa vez, o treinador não contará com o volante Kleberson, suspenso pelo terceiro cartão. O lateral esquerdo, Jussandro, treinou normalmente. Depois de sair do último jogo sentindo a virilha, o jogador fez exames e não é preocupação. O volante Dionis foi poupado das atividades e Fabinho ocupou a posição. Jones fez apenas uma corrida. O jogador está em processo de recuperação de uma lesão na coxa. Os atacantes Souza e Elias estão em tratamento e foram vetados do jogo contra o Fluminense. Quem assume a posição é Cláudio Pitbull. Eu acho que o importante de tudo, independente de quem jogar, eu acho que a gente tem que continuar com essa campanha bonita no segundo turno. Saber que é um jogo contra o líder, é um jogo muito difícil. Temos que ter atenção, mas a gente está jogando em casa. A gente vai respeitar eles, mas a gente vai tentar fazer um bom jogo e conseguir a vitória.